Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada Vale a pena comprar o EAFC24? O que que tá acontecendo? Kaká, se esse ano eu tenho dúvida se eu compro ou não Todas essas perguntas aí que eu fiz pra você Que vai bater um bate-papo aqui, certeiro Falar toda a verdade aí, que eu sempre falo pra vocês Por mais que eu perca, eu prefiro sempre dizer a verdade pra vocês Kaká, se você vai jogar o EAFC24? Eu vou, galera, eu vou Antes da gente continuar, deixa o dedo no like aí, galera Ajuda bastante aí o nosso trabalho A divulgar a gente aí, o YouTube entende que O vídeo é bom, o vídeo é satisfatório pra comunidade E acaba multiplicando, então se inscreva se você não é inscrito Tamo junto demais E é nóis E também, se vocês quiserem melhorar o time de vocês aí FuteBuyNow Manda bala, as melhores e mais baratas Coins do mercado Fechou? Quer ter aquele timaço no Ultimate Team? FuteBuyNow www.futebynow.com O site de coins mais barato e seguro do Brasil Com zero banimento Tudo automático E comodidade para o cliente Use o cupom CACACI11 Para 11% de desconto Links na descrição Falta um pouco mais de um mês aí Para a gente começar a nova temporada 24 do EAFC Não é mais FIFA Desmembramos o nome E agora a EA Sports caminha sozinho com a franquia Algumas coisas que a gente precisa falar aqui e conversar Eu vi um comentário assim que me machucou muito E que resume o que é a comunidade Todo ano a EA faz um jogo cadenciadinho, lento E a própria comunidade desenvolve esse jogo Um jogo difícil até de ser jogado Porque um jogo lento é difícil de ser jogado Porque quando você recebe a bola você é lento Você tem poucas opções Ou opções Aliás, você tem muita opção para você fazer com a bola no pé Porém te requer um raciocínio muito rápido E se você tocar de costas o boneco vai errar Se você chutar de costas o boneco vai errar E por aí vai A comunidade acha o jogo muito difícil E reclama nas redes sociais Fala que o jogo está muito lento, muito lento, muito lento Que é um jogo mais rápido E aí o jogo se transforma no que ele é hoje Por exemplo, que na minha opinião É averso a tudo que eu gosto A tudo que eu curto no jogo de futebol A gameplay, que é o principal Vai ser a mesma coisa todo santo ano Eu estou olhando os vídeos Está igualzinho Então bola passando por dentro do jogador As animações estão sendo cortadas Para dar muito mais mobilidade Do que vocês estão vendo agora E o preço, Cacassi? Olha galera, se for bom A gente paga Mas A gente vai pagar para reviver tudo aquilo de novo No começo da hora A gameplay E vai Prejudicando ao longo do tempo É engraçado que o jogo vem bom E a cada atualização ele vai piorando Vocês perceberam? Aí você deve estar perguntando Cacassi, o comentário O comentário do rapaz foi assim Galera, esse cara aí é falso Quando começa o jogo ele fala que está bom E depois ele fala que o jogo está ruim Todo ano é a mesma coisa Ele só faz isso Para promover ele Promover o canal dele Ficar criticando os outros E crescer em cima dele Cara, é a verdade Todo mundo sabe que o jogo vem bom E ele vai piorando Com o passar das atualizações Eu estou falando só a verdade Se todo ano eu faço isso É porque todo ano acontece isso O jogo sai Eu falo para vocês Galera, o jogo está muito bom de ser jogado Está legalzinho Não é ideal Mas está cadenciado Tony Cross Chave Entre outros jogadores mais lentos Como Casemiro Estão jogando Pela qualidade E nesse FIFA 23 Foi uma das melhores gameplays de FIFA Que eu joguei no começo Quando o jogo estava bem lento Não posso mentir para vocês Eu seria mentiroso Se conforme a gente jogasse o jogo E eu continuasse falando que está bom Sendo que está ruim Entendeu? Está ruim Para a gente que gosta De simulação de futebol Que é o meu perfil Eu prefiro jogar uma simulação de futebol Do que uma coisa que o cara corta para trás correndo A gameplay desde os FIFA 15 e 16 Só vem piorando A gameplay piora cada ano Então na minha opinião O EA FC 24 Pode ser sim Um dos piores jogos da franquia Que para mim é o 23 agora Então 19, 20, 21, 22, 23 Todo ano eu estou falando que é o pior FIFA que vem Quando vocês forem comprar Tenha isso em mente E você no começo vai viver uma maravilha O começo do Ultimate Team Que esse canal aqui a gente só fala de Ultimate Team Eu jogo Ultimate Team desde a sua criação Eu jogo FIFA desde 94 O Ultimate Team é maravilhoso galera No começo do jogo cara Você vai estar amando o jogo Porque é muito gostoso Tu iniciar o game Montar sua equipe do zero Olhar para suas coins Olhar o mercado e falar Meu eu tenho 70 mil coins Quem que eu consigo comprar aqui para a Meiuca Aqui para mim E aí você começar a comprar e vender Comprar e vender E testar tipos de jogadores É maravilhoso O início do jogo é muito bom galera É gostoso demais Esse gerenciamento Você ali com tudo novo Todo mundo aprendendo as coisas novas Vai passando o tempo Vai tendo atualização A comunidade mesmo estraga o jogo Fora os problemas de conexões que nós temos Nossa internet no país é horrível E no começo ali Quando você está nas divisões inferiores Você enfrenta players do mundo todo Que tem o mesmo problema que você Conforme você vai avançando nas divisões O jogo vai ficando ruim para você Porque se você não jogar liso Realmente fica estressante para você Tem um vídeo no canal Recentemente Procurem aí Que eu falo que tem como você pagar Metade do preço do FIFA Já para ajudar nessa experiência toda O jogo para você jogar antes de todo mundo Está com mais de 500 reais Em relação a um salário mínimo É quase metade do salário mínimo O jogo está muito caro galera Está muito caro mesmo Então eu tenho que passar aqui a realidade para vocês Eu não posso vir aqui ficar mentindo para vocês Só que a verdade de hoje Com o jogo da EA Daqui 6 meses Pode ser uma outra verdade Pode ser uma outra verdade Hoje quando lançar o jogo vai estar bom Eu vou estar falando a verdade para vocês Que é bom Daqui 6 meses Eu vou estar falando a mesma verdade E a verdade é Que o jogo talvez esteja muito ruim Esse ano galera Do 23 Todos os eventos que tinham Do Ultimate Team Foram desconstruídos A empresa coloca 5 de pé ruim 5 de drible Em quem ela entender Check na linha Esse ano foi terrível Vários goleiros na linha Goleiro no ataque Jogadores de campo Dentro do gol A galera que joga na linha Está dentro do gol E a galera que joga no gol Está dentro da linha Os eventos por exemplo De troca de pé Troca de estrelas Era só nos mutantes E era no fim do FIFA Todo mundo aceitava Ah beleza Saiu um Cristiano Ronaldo Canhoto com 5-5 Tranquilo Está no final do jogo Vamos falar do Futiz agora por exemplo Das cartinhas rosas que estão acontecendo agora O Futiz galera Ele era fantástico Não tinha times 1, 2 e 3 Você tinha DMS Todo mundo tinha acesso As melhores cartas do jogo Todo mundo Então saia lá 3 cartas novas A cada 2, 3 dias Você pegava Fazia a votação A comunidade inteira Participava Votava Saia aquele jogador em DMA E você fazia o DMA Daquele jogador E a partir daí A gente tirava Essa diferença financeira Que tem desde o começo do jogo Onde quem tem mais dinheiro Faz o melhor time Era uma oportunidade Da comunidade Se divertir E estar em pé De igualdade Não precisando gastar dinheiro O que ela fez com o Futiz? Saiu a carta 99 Do Cristiano Ronaldo Ela saia em PEC Para incentivar você A abrir moedas Comprar FIFA Points E obter O Cristiano Ronaldo Eu faço patrocínio aqui Com coins No canal galera Para realmente Ser mais democrático o jogo Então você tem a oportunidade Hoje de comprar coins E comprar o jogador Que você quiser Footbuy Now O link é na descrição Estou querendo melhorar Meu time Manda bala Outra coisa Ronaldinho Gaúcho Saiu o Ronaldinho 30 Lá vai fumaça De elenco 30 elencos Tudo com over 89 90 91 Cara 30 elencos Em agosto Falta um mês Para acabar o jogo Se você Que é pobre No jogo Não tem muitas coins Quando que você vai terminar O Ronaldinho Você vai terminar O Ronaldinho Para jogar 20 dias Com ele 10 dias Será que vale o esforço A gente vê Que ao longo do tempo A empresa Só pensa em lucrar Em cima da gente Isso é triste Não tá ouvindo A comunidade E digo mais Tá galera Esse defeito aí De não ouvir a comunidade Não é só com FIFA não Tá O mundo em si Sofre com isso Todos os games Sofrem com isso Mas o FIFA Cara FIFA é um dos que mais Sofrem Porque a prioridade Da EA Sports É arrancar dinheiro Do nosso bolso A qualquer custo Pensando em tudo isso Vamos fazer a pergunta Vale a pena Comprar EFC 24 Pense em tudo Que eu falei Pense em tudo Eu acho que tem Um agravante Muito forte Que declara Que a gameplay Ela não é balanceada Homens e mulheres Vão estar jogando junto Não tenho nada Contra as mulheres Mas na minha opinião O completo erro Acho que foi o maior erro Da empresa Em colocar A minha mulher Jogando junto Você imagina Uma mulher Ganhando na velocidade De um homem Ganhando no corpo De um homem A gente já joga Uma gameplay Que a gente reclama Às vezes Que tem um Neymar Que é magrelinho Derruba o teu zagueiro Que é um monstro Vai aumentar ainda mais O índice de range Por conta Dessa questão E aí a gente entra Num ponto muito grande Isso daqui Galera Isso aqui foi feito Pra nos divertir Eu perco muito Quando eu faço isso Perco demais Mas Se esse controle aqui Não te divertir mais Não fazer você Ficar feliz Jogando videogame Qual é o sentido Desse controle Na sua casa Qual que é o sentido O videogame Sempre foi Sinônimo de alegria De diversão Imagine você jogar E ficar dando range Ficar quebrando tudo Como eu já quebrei Então Cara A gente tem que parar Pra pensar E analisar um todo Minha saúde Jogando game Minha parte financeira Porque meu Tá muito caro E todo esse ciclo Que eu falei pra vocês Cacá Se você fala 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 E vai comprar Eu vou comprar Não tô falando Pra você não comprar Eu tô te falando Qual é a realidade São coisas Completamente diferentes Aquele comentário Que eu citei aqui Eu entendo Que é um moço Ignorante Um rapaz Ignorante Que nem faz ideia Do que acontece No ciclo do jogo E ele nem faz ideia Que eu só tô sempre aqui Falando a verdade Independente se tem audiência Ou não Eu tô aqui Dando a verdade Entendeu Eu sempre falei isso Eu tenho um compromisso Com a verdade aqui E aqui a gente só fala a verdade Ao longo do tempo A gente vem ajudando A comunidade Tiveram questões Tiveram questões de conexão Tentando melhorar a situação Muita coisa já melhorou Mas ainda tá muito longe Eu sempre alertei Por exemplo A questão do competitivo Do jogo Esse ano Tivemos péssimas notícias Em relação ao competitivo Certo? Então foi anunciado Inclusive ontem Como vai ser o competitivo Do jogo E cara Eu sempre alertei Eu falei ó A molecada aí Que tá desde 2018 Jogando o jogo 2018 19 20 21 22 23 24 6 anos Vamos colocar 6 anos O cara que ficou investindo O tempo da vida dele Em ser pro player de FIFA Ele perdeu o tempo da vida dele Todo mundo que vem falar comigo Eu aconselho Vai estudar Vai fazer uma faculdade Por quê? Porque realmente Você vai perder tempo da sua vida O videogame deve ser um lazer pra você Tem algumas pessoas que trabalham com videogame Que é o meu caso Por exemplo Sim Mas eu tô trabalhando com criação de conteúdo Independentemente se o jogo tá bom ou ruim Eu tô criando conteúdo Tô tentando ajudar As pessoas que querem aprender sobre o jogo Por mais que eu não goste do jogo Porque o nosso canal aqui É de futebol virtual Esse bate-papo com vocês É pra conscientizar vocês De tudo que vai acontecer daqui pra frente Pra alertar essas pessoas Que acham que eu tô aqui enganando vocês Não tô Tá? Inclusive De novo Se a parte financeira for um problema No canal aqui Tem um vídeo mostrando Como comprar o FIFA Com 50% de desconto Ou mais Eu mostrei ali Pro PC Mas dá pra fazer Pro Xbox E também Para o Playstation Eu vou dar a call Aqui agora pra vocês Assistam o vídeo Que vocês vão compreender O que eu tô falando aqui Vocês vão baixar uma VPN Vocês vão Logar Na Argentina Quando você tiver Logado na Argentina Você vai ter que Entrar no site Pelo navegador Do seu computador Ou do seu celular Entrar dentro Da loja virtual Do seu videogame Então se você tiver Um Xbox Você vai entrar lá Na Xbox Live Se você tiver um Playstation Você vai entrar Na Playstation Store Você vai entrar Com a sua conta Você vai mudar A região da sua conta Para a Argentina E aí O que vai acontecer? Vai converter E você vai olhar O preço em pesos Pesos argentino Aí vai estar lá O valor do FIFA Você pega aquele valor Transforma ele Para real Dos R$500 Você vai pagar R$236 Se não me engano R$200 É alguma coisa Vai pagar Quase a metade Ou mais Dependendo da versão Que você comprar Fez a compra Coloca no seu carrinho Adiciona na sua biblioteca Adicionou na sua biblioteca Você pode Destrocar VPN E tudo mais Na minha opinião O jogo deveria ser Um preço padrão No mundo todo O jogo custa X Para todo mundo Então assim A gente converte As moedas E tudo Por exemplo Se eu fosse comprar Na Argentina Pagaria o mesmo preço Que os argentinos Se eu fosse comprar Lá nos Estados Unidos Pagaria o mesmo preço Na Argentina Mas cada país Tem seu imposto Tem suas regras E eu acho um absurdo Custar 500 e poucos reais Um jogo desse Que a gente paga Todo ano Para jogar a mesma coisa E passar os mesmos nervosos Não encara isso Como uma coisa errada O cara lá de cima Não paga em dólar A gente está pagando em real Os argentinos Estão pagando em pesos Você concorda Pagar aqui 500 reais E o americano Pagar 89 reais Digamos assim Entendeu? Olha a desproporção A gente está pagando Um jogo quase Cinco vezes mais Do que o gringo Lá em cima Você tem a oportunidade De pagar com 50% De desconto Só alugar na Argentina E comprar Por que tem essa Diferença de preço? Porque a nossa moeda Que é o real Vale mais Do que o peso Se o cara lá Dos Estados Unidos For comprar Logar na Argentina E comprar Ele vai pagar Muito mais barato ainda Porque o dólar Deve valer Não sei quantos pesos Argentino Isso é uma forma De você conseguir Pagar muito mais barato Rapaziada É isso Desculpa Estender E fazer um Um vídeo um pouco Mais longo Para a gente trocar Essa ideia Mas cara Eu acho que é importante Aletar você De tudo que pode acontecer No jogo Então para você Não ter esse tipo De comentário E me xingar No futuro Tá Então É isso Fechou? Só isso Tamo junto Repito Vou comprar Vai ter conteúdo Aqui no canal Vamos ter as nossas séries E tudo mais Beleza? Mas prestem muita atenção Tá Vai acontecer O mesmo ciclo Do 18 Do 19 Do 20 De todos os Fifas anteriores Do que a gente já viveu Por falta de que? Por falta de Competitividade De mercado Hoje nós temos Dois jogos Completamente Distintos Do outro Que é Futebol E que é O FIFA Quando surgirem Novos jogos Como vai surgir No futuro próximo Ainda esse ano E o EFL vai sair Vai sair outro E outros Vai sair outros Quando eles começarem A ter que ouvir A comunidade Você pode ter certeza disso Nem pagar o FIFA A gente vai pagar mais Se vier um jogo bom Do outro lado E de graça Não faz sentido Mais aí cobrar E aí Todo mundo só teria Que baixar o jogo E enfim Não gastar mais Pelo menos 500 reais por ano Com um jogo Que realmente Tá lastimável Beleza? Um beijão pra vocês Tamo junto É nóis E foi E foi